Vamos entrar no sistema IRP Matos. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui é a questão dos tributos aqui. Eu tenho aqui CM400 e vou entrar em operações. Aqui eu tenho dois campos novos aqui, ajuste de CM, vou botar 900 e aqui vou botar 90. Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar em vendas e notas fiscais. Eu estou em cima dessa nota e é essa nota que eu quero fazer o acerto de CM. O que é que eu vou fazer? Aqui em utilitários eu vou clicar gera nota de ajuste. Aqui eu vou botar a base de CM, vamos supor que seja 100 e a líquida 18. Ele já traz aqui o número da nota, então se quiser modificar alguma coisa pode fazer. Vou dar um ok. Já trouxe todos os dados da nota, já trouxe o número referencial e simplesmente eu vou dando ok. Já está aqui os adicionais, vou transmitir a nota, já está transmitindo e já saiu o dump. Está aqui todo ele, a nota completa. É isso aí pessoal, até mais, fui, tchau!